Fala galera, beleza? Sou o Jani da Gringa MX. Como vocês perceberam, hoje eu tô aqui com um pneu, um pneu e dois... ...pinéis. Dois caras malucos. Pneu Borille. Cara, vem falar um pouco da Borille. O que é Borille? A Borille começou lá nos anos 80 como uma borracharia. Uma borracharia, igual todas essas que você vê por aí. Cara, e começou o trabalho em cima de máquinas agrícolas, de caminhões e veio, veio... Daí aparece o seu Renato, Renatinho Pimpolinho. Hoje aí é o nosso CEO da empresa. Há menos de 5 anos atrás o cara começou a se envolver com off-road, com motocross, com a trilha. Se apaixonou pelo esporte e resolveu investir o negócio dele, da família dele, que agora já não era mais uma borracharia, já era uma grande empresa, em off-road. Maluco, tá maluco. Entrou no mercado errado, tá maluco. Mas em menos de 5 anos os caras já são líder nacional. Pensa numa empresa que é profissional. Pra você ter uma ideia, os caras são patrocinadores do Six Days, do Campeonato Mundial de Enduro, do Italiano de Enduro, do Europeu de Enduro, patrocina a equipe Honda de Enduro Brasil, e tem mais um monte de pilotos espalhados no motocross pelo Brasil inteiro. Os caras investem no esporte. Isso eu tô falando só da empresa, só da marca, sem falar nos produtos deles. Todos os pneus da Borilli são de altíssima qualidade, todos feitos com primor, com excelência. Não é toa que os caras são líderes de mercado, irmão. Então assim, falar da Borilli, eu conheço muito bem lá, conheço a fábrica, conheço o dono, conheço o pai dele. É excepcional. Tem aqui ó, pneu dianteiro, pneu traseiro, pra motocross, pra velocross, pra trilha, pra Enduro, pra Rally. Pensa numa modalidade, é off-road, a Borilli tem um pneu pra você. E a Borilli é uma das apoiadoras do segundo trilhão Grigli X, que vai acontecer dia 18 de nove, lá no Parque Cross Cruzeta e no Parque dos Tropeiros. Então assim, eu fico muito feliz de ter a Borilli como patrocinadora do nosso evento. Todos os eventos que a gente tem, tudo que a gente faz, os caras estão aqui, são nossos apoiadores. Então assim, Borilli, muito obrigado. E é isso aí, valeu? É nóis, falou!